E aí galera, beleza? KPZ na área Civilization VI. Civilization VI pra vocês, estamos tentando fundar nossas cidades aqui, já ampliamos Antium. Aliás, acho que uma boa aqui era comprar um Builder, já que Antium já tem isso aqui. Vamos comprar um Builderzinho pra Antium. A gente tá chegando com o nosso Settler aqui pra fundar essa cidade aqui, que vai ser um ponto de partida ótimo pra ferrar os londrinos e os ingleses em geral. E é isso aí, vamos avançando a expansão romana aqui. Paris já não tem mais a produção tão ridícula. Ó o cara atacando aqui, velho. Sevilha tá encarando um sítio. Bombard pode andar, você pode andar. Mandar enviados. Mandar enviados, eu posso ganhar mais dois em breve aqui. O que eu preciso fazer? Um Harbor. Ele quer um Harbor. Fazer um Harbor em Nidaros, o Nidaros já tem. Não, fazendo Nidaros, um Harborzinho. Aqui. Você vai ali pra dentro? Opa! Ah, ele não gosta que eu mexa na City State dele, né? Tô pouco me fudendo pra você, meu amigo. Tchau. Unidade precisa de ordem. Ataca aqui. Você já tá curado, então vamos subir pra ajudar contra esses bárbaros chatos do cacete aqui. Outra unidade precisa de ordens. Você vai vir aqui pra baixo matar essa casa aqui, maldita. E vamos em frente! E vamos em frente! Olha como o meu forte mudou, agora virou um forte moderno. Olha que bonito! Cheio dos gheri-gheri. Meu Great General. Posso grudar ali em alguém. Quem que tu vai grudar, Great General? Grudar aqui nesse sujeito. Aqui não tem passagem por cima. Mas tem passagem por baixo. Então vem pra cá. Vem direto. Quero ver o outro lado. Só explorei o meu leste. Beleza, esse carinha tá com o meu cavalo, tá tranquilo. Agora vamos entrar em terras gregas aqui. Olha, ele tem um Great Engineer, na verdade. Precisa de mais casa. Alguém fez... Ah, algum puto fez Mon St. Michel. Montezuma. Safadinho. Vai virar artilharia logo. Quero nem saber. Você... Gruda nesse cara. E aí você anda aqui pra cá e... Tchum! Aí você recua pra cidade. Você toma isso aqui. Esse cavalinho vai ficar na cidade. Esse Builder vai fazer mais um de comida e mais um de dinheirinho ali. Esse cavalinho cura. Esse cavalinho aqui cerca o Horseman do cara. Será que a gente podia comprar aqui? De repente... Vamos comprar esse aqui. Próximo turno a gente já usa o Builder. Ela vai crescer mais rápido agora que eu mudei pra cá. Nossa. Porra, daria tanto que não deu nem pra ver. Power Plant, Suporte, Submarino. Gosto de Submarino, hein. Ih, Bárbaro. Será que Antion... É, Antion pode atirar? Pode, aparentemente. Então vem você pra cá. Beleza. Você se cura. Você volta pra casa. Você fica por aqui mesmo. Artilharias... Vamos voltar pra Nidaros. Nova tecnologia que a gente vai procurar. Sanitation... Medic... É, temos bastante coisa aqui pra... Pra conseguir. Advanced Flight... O que que eu quero fazer de uma vez? Acho que aqui eu tô avançando demais aqui. Vou pegar essas duas coisas aqui que não vão levar quase nada. Settler. É aquele Settler. Vamos conferir se aqui é o melhor lugar. Aqui você tem acesso a um cavalo. Um peixe... Um peixe... Um peixe... Um crab... Não, acessa esse peixe... Acesso a esse peixe... Acesso a esse iron... Aqui é deserto... Aqui é grassland. Eu acho que é aqui mesmo. Mas aqui eu vou ter pouca produção, né? De repente... Se eu botar pra cá... Ainda alcanço isso... Mas aumento minha produção porque eu vou ter pelo menos a arvorezinha aqui. Assim. Aí aqui eu alcanço... Ou aqui... Aqui também. Se bem que aqui não tem... Vamos ver... Um, dois, três... Um, dois, três... Acho que aqui é melhor, hein? Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois... É... Aqui vai ser melhor. Escolher a produção... Workshop. É só aumentar a produção. Essa cidade de Bergen é uma boa cidade produtora. Ela não vai crescer muito não. Mas é uma boa cidade pra produção. Nidaros. Ele queria um harbor. Mas eu não posso fazer harbor porque você... Tem que ter dez de população. Então, enquanto eu espero... A gente pode fazer... Um trader. Próximo turno. Acabaram as invasões bárbaras no... Ah não! Olha aqui, ó! Crossbowman. Mata isso. Esse crossbowman aqui... Também pode avançar pra lá. Mais bárbaros chegando. Esse a gente já matou. Seul declarou guerra Montezuma e... Quem mais declarou guerra? Declarou guerra Pericles. O pessoal tá muito brigão lá do outro lado. Por isso que é bom a gente já ter destruído tudo aqui do lado de cá, né? E olha aqui o que eu esqueci de comprar, rapaz, ó. Isso aqui é muito útil. Aqui, ó. Ele vai pegar essa aqui, mas essa aqui, ó. Vai dar amenities pra gente. Amenities é sempre bom. Unidade precisa de ordens. É o meu scout. Olha, a Grécia conseguiu o Great Writer Miguel de Cervantes, o cara do Don't Shot. Não posso passar de nível, mas você primeiro mata isso, né? O Builder vai fazer aquela produçãozinha aqui. Battleship, motherfucker! Agora sim! Agora sim! Vamos dar a volta com esse Battleship aqui pra ver qual é. Escolher a produção. Mais um de produção. No Shipyard. Shipyard seria uma coisa interessante. Factory também. Acho que Factory é melhor. Poucos turnos a mais, a produção é bem melhor. É. Vamos fazer Factory. Escolher a produção em Paris. Holy Site Repair. Nossa, mas ainda é muito demorado o Paris. Que merda. Mas você tem esse Holy Site aqui há 400 mil turnos. Todo detonado, então eu preciso ir consertar. E La Rochelle vai terminar o seu... Coisa aqui. Scout. Beleza, vamos fundar. Lugdunum. Lugdunum. Vocês continuem aí os seus Muscatmen. A gente vai comprar aqui pra você, Lugdunum. Um Builder em breve, assim que eu tiver dinheiro. O que que a gente vai fazer em Lugdunum? Granary. Porque Lugdunum tem pouca... Pouco housing. Artilharia vai ficar. O Scout vai andando. O que mais que a gente pode fazer por aqui? A cidade tem que... Acho que a gente precisa se esconder mais, hein? Pra fazer mais cidades. Aqui pra cá eu já fui. Vamos pra lá. Olha quanto couro... Beleza. Aliás, eu não tenho nenhum couro. Ah não, tem sim. Larva Shell. Amfiteatro. Pra depois a gente fazer um museu arqueológico. Pra poder começar a soltar os arqueólogos por aí. E você vai andando pra lá. Você segura aqui, fica quietinho. Já fizemos... Anti 1 pegou essa aqui. Mas eu não quero que você pegue essa não. Quero que você pegue aqui. Pra crescer um pouquinho mais rápido. E... Podia fazer umas... Farms aqui, né? Ou até... Se bem que eu não vou conseguir comprar as duas. Mas comprar aqui... No próximo turno eu consigo comprar 270. Pra não deixar pra Vilnius não. E você já vem... Já vai andando pra lá. O cavalinho fica aí. Você passa de nível. A gente vai destruir isso aqui em breve. O cara fez uma gurdwara. Sei lá o que que é gurdwara. Essa unidade eu não conheço. Opa! Opa! De onde surgiu essa desgraça aqui? Vem cá, Pocotó. Vem matar ele, vem. Então... A gente tinha que comprar aquela... Aquela tile aqui. E aí o nosso Builder anda e constrói. Puts, ele queimou meu negocinho. Que merda! Então, peraí. Aqui não vai ser bom não. Pega aqui, ó. Vamos crescer mais rápido e depois a gente vai avançando para as outras coisas. Comai. 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 Tem bastante amenities. Power plant! Power plant! Isso é bom. Você aguarda aqui um pouquinho. Deixa o seu amiguinho chegar. Battleship vai chegando aparentemente no próximo... No próximo negócio, ali no outro continente. E alguém fez o Chichinitza! Isso é uma coisa boa desse... Até que você tenha passeado um milho em seus pedaços. Assim... Ele vai ser barato. E você vai sair da linha. É o nacionalismo que engendera as nações. E não o outro caminho. E não o outro caminho. Olha que legal! Posso declarar Colonial War agora. Você pode declarar uma guerra contra um poder. Contra um país que esteja... Duas eras tecnológicas atrás da gente. Muito bom! Gostei disso. Vamos ver aqui. Produção de unidades... No momento eu não estou produzindo nada não. Pode ficar assim mesmo. Mas o que eu ia falar é que no Civilization VI... Como as Wonders tem muitos requisitos específicos... A gente não necessariamente... Perde Wonders do início. Não tem mais aquela correria como tinha no Civilization V... Para construir todas as Wonders correndo. Por exemplo... Olha aqui temos... Great Lighthouse não foi construído. Petra não foi construído. Great Library não foi construído. Terracota Arm. Isso é impossível no Civilization V. Todas já teriam sido construídas. Aliás isso aqui está quase pronto. Agora eu preciso fazer... Extrair um artefato... Não, não quero... Não vai dar tempo de extrair. Eu quero descobrir onde está o Wild. E a gente precisa fazer uma Trade Route para Jerusalém. Então, de repente... Ah, eu não tenho dinheiro para comprar. Será que eu tenho dinheiro para comprar uma Great Person aqui? Um Great Merchant. Esse eu acho que estou levando a vantagem sobre os Astecas. Um Great Engineer também. Um Great Admiral. Também estou levando vantagem, então não quero nada disso. Um Great Artist. Quem que é esse? Ele vai fazer três pinturas religiosas. Mas eu não tenho lugar ainda para botar isso. O que que adianta? Oito Great Writer Points. E Great Scientist quatro torres. Não vou gastar isso não. Vamos em frente. Preciso fazer outro Trade Unit. Aqui está quase pronto o meu... Opa! Você vai atrás daquele carinha ali. Ah, eu deixo. Pode vir. Pode vir fazer uma embaixada na minha capital sem problema nenhum. Não me incomoda. Olha só, rapaz. Que isso? O bicho está destruindo ali a minha caravelinha. Que abuso é esse? Washington DC. Washington DC agora deu uma melhorada, hein? A gente podia fazer aqui o nosso primeiro aeroporto. Que tal? Que tal, senhores e senhoras? Vamos fazer aeroporto? Vamos fazer aeroporto. Vamos fazer aeroporto aqui. Foda-se. Vou começar a poder fazer uns aviões. E agora, caravela? Vamos ali, ó. Você está cercada. Você perde da... Ih, acho que você vai morrer, caravela. Pelo menos passou de level ali. Talvez haja uma chance de sobrevivência. Agora vamos andando com essas duas unidades para cá. Jerusalém que é uma trade route. Próximo turno. Nosso knight vai matar isso aqui. Próximo turno. Vamos assistir aqui a derrocada da minha caravela. Caravela. Coitado da caravela. Mataram minha caravela. Preciso de mais house em Aquileia. Zanzibar que é Eureka for Radio. Qual é a Eureka for Radio? Construir um National Park. Hum, National Park. Como é que eu faço National Park? Eu preciso de uma unidade que é... Qual é a unidade que faz National Park? Tem uma unidade que faz National Park que eu não estou achando aqui. Será que é isso aqui? Não, não. Bom, tem uma unidade que faz National Park. Será que eu posso construir? Vamos descobrir se a gente pode construir essa unidade. Settler Building. Observation Balloon. Não. Não posso fazer ainda não. Potella Palace. Cara, eu quero isso. Agora a produção dele já está legal. Mas se bem que... Library. Três turnos. Bem posicionado isso aqui. Conhecemos o Zanzibar. Quero conhecer mais City States agora. Tem mais... Mais City States aqui por dentro. Você avança um... E flecha isso aqui. Pocotó volta pra cidade. Vamos lá. Seguindo o turno. Os aztecas destruíram um commercial hub. A Grécia limpou um barbarão de poste. Opa! 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 Cidade Proibida City. Cidade Proibida. Cidade Proibida. Lá da China. Agora é romana. Muito bom. Bonito. Beleza. O Crossbowman foi atacado por um Spearman. Onde é isso? Onde é isso? Aqui. Sem problemas. Range to attack. E você... Temos mais um espaço pra trade routes. Roma pode fazer um Power Plant. Hermitage. Hermitage é uma boa. Olha lá. Quatro Great Work... Espaços pra... Grandes obras de arte. Podia botar a Hermitage aqui, né? Mas e Power Plant? Power Plant acho que vai ser mais importante. E Potala Palace também. Diplomacy Policy Slot. Mas é aqui. Vou ter que destruir minha produçãozinha ali, né? Espera aí. Vamos fazer a Power Plant primeiro. Vamos fazer a Power Plant primeiro. Vamos fazer a Power Plant primeiro. Acho que é melhor. E agora... Qual foi? O que que eu ganhei com isso aqui? Acho que eu ganhei... Ah! Mais um Wild Card Policy. Foi por causa disso aqui? Acho que foi sim. Como é que a gente vê isso? Deve ser aqui, ó. Distritos e Buildings. Distritos e Buildings. Forbidden City. Dá mais cinco de Cultura. Ah, mas não fala mais nada. Vamos só conferir porque nem lembro mais pra que que serve. Forbidden City. É, dá isso mesmo. Mais um Wild Card Policy Slot. Então vamos acrescentar o nosso Wild Card Policy Slot aqui. Cadê? Ah, mas não... Change Policies. Ah, ele deixa. Que bom. Então vamos ver aqui. O que que a gente pode botar? Mais ouro? Mais ouro? Hum... Então a gente pode ganhar... Já temos Great Artist, Great Writer. A gente podia pegar aqui um Great Merchant, talvez. Ou cada cidade ganhar mais um de Cultura para cada Distrito. A gente já tem vários Distritos. Eu subi aqui para uns 110, talvez esse de Cultura, hein? Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Acho que vai ser a boa. Opa lá, 122 mais 8, 130. Perfeito. Bom pra caramba. Você fica aqui. Já destruímos todos os coisinhas. Nosso Battleship vai avançando. Já conhecemos Anzibar. Agora chegamos numa cidade asteca aqui. e você vem pra cá né, vamos fazer aqui uma descida aqui desse lado enquanto isso a gente podia era fazer alguma coisa aqui com essa cidade, dar uma melhorada nela né comprar algum bagulho de comida aqui ó, comprar essa de repente comprar aqui assim, e aqui assim, é uma boa, depois a gente compra um Builder pra ela tem Great Admiral, vamos em frente, vamos em frente Sevilha tá seteada, não tem problema, não tô nem aí pra Sevilha La Rochelle, La Rochelle, agora é o que a gente tem que ver, eu acho que é o Arqueológico Museum que a gente tem que fazer né a gente já tem um museu esse aqui precisa de objetos do mesmo tipo, ou seja, tipo quadros religiosos ou qualquer coisa assim só que de artistas diferentes, difícil e o Arqueológico Museum, isso vai ser bom olha lá, a gente nem aproximou muito, ó aqui é o Amfiteatro, aqui é o Museu que tá construindo, aqui é a Universidade, Library nossas unidadezinhas, e Bergen, Factory pra Bergen? acho que sim você pegou aqui você volta, daqui a pouco a gente dá um upgrade mais uma cidade asteca aqui o que que você quer me oferecer? oito por turno mais open borders por esses dois negócios aí tá bom tá bom, não quero briga contigo ainda você quer ser amiguinho? não, não quero ficar amiguinho nesse momento porque você é inimiguinho de todo mundo ali, você entra na guerra com todo mundo muitas informações University University aqui vai ser bom essa cidade aqui é excelente, cara muito boa essa cidade Banco Great Library podia fazer a Great Library aqui ela não vai ter mais tantos efeitos assim porque ela dá boost pra todas as tecnologias da era antiga e da era clássica só que a gente já fez isso tudo ela precisa ser construída do lado de uma terra plana adjacente a um campus com uma biblioteca ela só me daria dois de ciência um Great Scientist e dois Great Works of Writing eu acho que não vai valer a pena vai ser um investimento vai ser um investimento que não vai render frutos um banco por outro lado e olha os ingleses aqui os ingleses estão neuróticos estão querendo atacar alguém ali vamos fazer aqui o nosso Builder e a gente continua explorando Nidarus para Esparta não tem não tem Londres Estocolmo 10 e 2 Esparta Jerusalém Jerusalém é que queria Trade Route então é essa mesmo ganhamos um enviado de graça em Jerusalém vamos lembrar aqui Inspiration para Nuclear Program Harbor Yoreca para Radio Great Admiral Great Artist Beleza Daqui a pouco a gente dá uma upgrade nisso aqui para um canhão de campo você volta para lá você também volta para lá e olha o Azteca começou a fazer o Potato Palace Potala Palace não estava fazendo esse Potala Palace em algum lugar? era aqui hein não acho que vamos parar isso aqui vamos fazer o Potala Palace Potala Palace me dá mais 2 de cultura mais 3 de fé e mais uma cartinha de diplomacia vou tentar vou arriscar paciência vamos ver se eles estão mais rápidos do que eu ou não mas agora Roma vamos focar aqui em produção vamos ver aqui vamos ver se dá para focar em produção você vem para cá mais algum desse aqui esse aqui por exemplo sai e vem para cá esse vem para cá quantos turnos para fazer o Potala Palace? 32 ainda tem que comprar um Builder para melhorar isso aqui comprar um Builder assim que for possível monetariamente falando Sanitation é Sanitation opa Claim Great Person Claim Great Person um grande Merchant vamos recrutar esse cara aqui o que ele faz? garante um Toy que é uma uma Luxury Resource que dá mais 4 amenities gostei 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 muito bom vamos continuar aqui avançando com o Battleship para conhecer as cidades inimigas você também você vai vir aqui primeiro aí você é o carinho vamos ver qual é a cidade que precisa de mais amenities essa tem mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 0 mas essa consegue daqui a pouco 0 Aquileia 0 Kumai Kumai é uma cidade boa porque precisa de vou jogar ele em Kumai vai lá para Kumai tem que ser no Commercial Hub não adianta ser em qualquer lugar entendi burro KPZ você vai voltar para cá paciência não tem Commercial Hub em Kumai então o que se dane ah, você quer ser amiguinho? não quero não, obrigado mas agora ele gosta de mim só o Montezuma que não gosta e mais ou menos vou continuar andando com o meu carinho opa, encontramos Jakarta Jakarta aqui é Trade Route todo mundo quer Trade Route quer Trade Route tudo bem Jakarta dá o que? dinheiro Jakarta olha lá mais 4 de gold na capital hum, eu quero eu quero Jakarta mais housing ali crossbowman vai virar com o fio do can ah não, não vai não fica aqui guardado vamos fazer aquela aquele builder aqui em Roma será que já tem dinheiro? 3, 7, 5 mais um turno e o Gustavo Adolfo chegou no lugar dele? cadê ele? aqui Gustavo Adolfo ah, tá aqui ah não, esse é o John Spielberg sei lá vai dar o Toy mais 4 a Manic muito bom ah, o Gustavo Adolfo é o é o cara que tá é esse Great Great General aqui que tá grudado aqui então tá beleza e é isso aí espero que vocês tenham gostado fiquem com a gente até a próxima galera não deixem de deixar like etc fui Tchau 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 Tchau